Bom dia a todos. Satisfação imensa estar aqui nesse auditório. Vejo muitos colegas, professores aqui na plateia. E esse tema é um tema muito caro para mim, que foi um tema que eu estudei na minha, na ocasião do meu doutorado, e é um tema extremamente polêmico, sobretudo no momento de reforma tributária. E quando você fala, tributar dividendos, a pessoa até arrepia. Não, espera aí. Essa servidora pública vem cá falar sobre tributação de dividendos quando a gente está discutindo a incidência dos tributos, sobretudo sobre o consumo. Mas eu quero deixá-los tranquilos que o que eu vou falar aqui é extremamente importante, é uma reflexão que nós temos que ter, porque como nós sabemos, há 24 anos o Brasil isentou, por razões diversas, em 1995, isentou aquela parcela da renda, que é distribuída a sócios acionistas e também aos sócios cotistas. E nós convivemos com essa isenção, e é uma isenção, de fato, que ela é muito cômoda para nós hoje em dia, e nós convivemos com essa isenção. E quando se fala, então está bom, nós vamos agora estar em voga, revogar essa isenção que hoje impera sobre os lucros e dividendos. Todo mundo fala, então é fácil, porque nem precisa de reforma, porque não está na Constituição, é uma lei ordinária, basta haver a revogação dessa lei e reintroduzir essa tributação sobre a distribuição de lucros e dividendos. Só que a questão não é tão simples quanto parece, e ela também é em volta de complexidades. Por quê? Quando a gente analisa a própria formação do lucro na empresa, hoje as empresas brasileiras, elas têm uma incidência muito grande sobre o lucro em torno, as empresas que são tributadas sobre o lucro líquido, é em torno de 34%, que é a alíquota média que incide sobre a renda dessas empresas, sobre o lucro líquido. Então, se fala, então está bom, vamos fazer revogação dessa isenção, passar uma régua, que essa isenção, ela na verdade não, ela não traz nenhum benefício, pelo contrário, ela só acentua o fato que o nosso país, ela tributa muito mais fortemente o consumo e serviços do que a renda, o que é uma realidade. Nós temos essa característica no sistema tributário brasileiro, que causa até regressividade, e nós sabemos disso, é muito mais concentrada a tributação no consumo, nos serviços do que na propriedade e na renda, mas isso também tem razões históricas, até porque para o Estado arrecadar é muito mais fácil ele tributar o consumo e os serviços do que a renda, até pela própria composição da renda brasileira. Mas isso precisa de haver uma modificação e de haver uma evolução da própria base da receita tributável nacional. Então, parece que é muito fácil. Então, vamos passar uma régua, voltar com a tributação, e quando você começa a examinar os projetos de lei que estão no Congresso Nacional sobre a revogação da tributação dos lucros e dividendos, são projetos extremamente simplistas. eles não preveem, não fazem uma reflexão sobre toda essa complexidade que vai envolver o retorno dessa tributação. Porque não basta apenas voltar a incidir. Todos os países que têm uma tributação forte sobre a renda, eles adotam mecanismos para evitar ou para minimizar essa dupla incidência, que há uma dupla incidência. Apesar de serem pessoas jurídicas diversas, você tem empresa e tem o sócio. Mas os países, eles adotam mecanismos para tentar minimizar essa dupla incidência. E quando a gente examina os projetos de lei que estão em tramitação no Congresso Nacional, não se há nenhuma referência a isso. Não se há nenhuma referência. Simplesmente, é um retorno da tributação, vamos dar 15%, 20%, a uma escala, e não se discute sobre essa questão de como é que vai ficar os efeitos, como é que vai ter uma certa duplicidade. Sim, então nós vamos permitir, nós temos um mecanismo de... São quatro, geralmente são quatro sistemas que geralmente os países adotam, às vezes combinando um com o outro para tentar minimizar essa dupla incidência. Às vezes as alíquotas que incidem sobre lucros e dividendos distribuídos são menores que das pessoas físicas. Às vezes pode-se dar um crédito parcial do tributo já pago pela pessoa jurídica aos sócios beneficiados pela distribuição, ou ainda pode apenas... Alguns países apenas incluem parte dos dividendos recebidos submetidos à tributação do IRPF. Então, essas questões não são discutidas. Mas ainda há uma outra também, eu até conversei com a professora Alessandra mais cedo aqui, na própria formação do lucro, ou seja, da apuração do lucro líquido das empresas, todos os países que adotam essa tributação no acionista, elas permitem dedução de prejuízos fiscais. Nós hoje não temos essa, nós temos uma trava de 30%, inclusive, pelo que eu estava consultando, tem um RE que vai ser discutido, que está pautado, não sei se vai ser discutido agora, 29 de maio, no Supremo, justamente sobre essa trava dos 30%, que lá atrás foi interpretado, essa dedução de prejuízos, foi interpretado como um privilégio concedido pela legislação às empresas. Ou seja, não foi discutida à época a própria questão da capacidade econômica, não foi se discutida a importância da apuração concreta do lucro líquido, porque aquilo ali vai ter implicações posteriormente na própria distribuição. Naquela época, talvez, não se tinha tentado, até porque estava no regime de isenção, estamos ainda nesse regime de isenção, mas hoje vai ser extremamente importante, porque se hoje nós estamos, e quando eu falo isso, gera, às vezes, algum ruído. Hoje, nosso regime de isenção, nós estamos ao lado de quais países? Bahamas, Chipre, Singapura. Eu anotei aqui mais uns interessantes. São só países que são o quê? Eles são caracterizados como paraísos fiscais. Nós precisamos verificar outros quais... Agora, dos BRICS, por exemplo. Quais países que isentam os lucros e dividendos? China não tributa. Rússia tributa. A Índia é tida como não tributa, mas, na verdade, acima de 13.900 dólares, já começam a incidir as alíquotas. Então, quer dizer, nós estamos hoje ao lado de países que são paraísos fiscais, e que nós não temos... O nosso sistema tributário, as obrigações constitucionais que nós temos na Constituição, não fazem jus a gente ficar equiparado a esses países. Então, nós temos, sim, que repensar a reintrodução dessa incidência, mas de uma maneira mais global. Não é simplesmente passando uma régua e falando, olha, voltemos com a incidência, vamos tributar 10%, 15%, 20%, sem nenhuma faixa de isenção, sem nenhuma diminuição na incidência, na própria formação do lucro, nas alíquotas que hoje são, para quem lucro líquido, que eu falei, 34%, e sem nem pensar também nas próprias sociedades civis. As próprias sociedades civis, sociedades de advogados, sociedades de médicos, de dentistas. Porque, quando você fala de uma empresa, de uma SA, o acionista que recebe, e isso eu discuto bem na tese, recebe passivamente os dividendos, ele praticamente não tem nenhum envolvimento no objeto social daquela empresa. É diferente de uma sociedade de advogados ou de uma sociedade comercial pequena, que aquele cotista, ele tem um total envolvimento nos destinos daquela empresa. E hoje, ainda mais, porque a responsabilidade, a interpretação que vem sendo dada para a responsabilidade tributária dos sócios, no artigo 135 do CTN, ela, cada vez mais, vai criar uma obrigação para aquele sócio. Para, cada vez mais, você estar tendo, praticamente, uma junção da responsabilidade da empresa com a responsabilidade dos sócios. Então, isso também tem que ser repensado. Então, a revogação da isenção, hoje existente, ela não toca apenas ao IRPF. Ela precisa ser repensada de uma forma mais global, envolvendo as questões, a própria formação do lucro, do IRPJ, e também dessas empresas que são sociedades civis. Então, é uma coisa mais ampla. E hoje, quando a gente discute essa questão, a gente sempre vê duas, como é que fala, duas opiniões muito, digamos, muito opostas. Olha, nós vamos, tem que incidir, e pronto, acabou, vamos revogar. E a outra fala, nós não vamos incidir, porque isso não vai trazer investimentos para o país. Esse argumento também, eu sempre falo, olha, não é por causa dessa isenção que nós não temos investimento em Bolsa. A Bolsa Brasileira nunca esteve tão barata em dólar, só a gente dividir. A gente nunca teve a Bolsa Brasileira tão barata para investidor estrangeiro. Lógico, se você tributar 40%, vai afastar. Mas não é essa incidência de imposto de renda para o investidor, para a distribuição de dividendos, que afasta o investidor. Não é isso. É insegurança jurídica, é complexidade do sistema, é desconfiança do sistema. Então, é isso que impede que, ou que fez com que os investimentos globais no país, hoje, estejam em níveis mais baixos. Nós nunca estivemos, nos últimos três anos, esse ano, nós atingimos a mínima de investimentos globais do país. Então, nós temos uma exenção, algo que não tem parâmetro em outros países, tais como o Brasil, mas que, apesar disso, o investidor não vem. Então, quer dizer, nós temos que repensar, e eu acho que é muito importante a gente trazer essas reflexões, porque é muito mais amplo do que simplesmente fazer uma revogação. Acho que o meu tempo está esgotado, eram essas as considerações que eu sei que são polêmicas, sei que são complicadas, mas a gente tem que discutir, porque é com essa discussão que nós vamos amadurecer num sistema que seja ideal para todos. Muito obrigada.